Nesta quinta-feira eu já acordo com notícias quentes aí pra vocês. Temos dois novos CRs confirmados, o do Aldebarão Divino e o do Giganto. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nandis, Sancti e Awakening, porque nesse vídeo a gente vai analisar o vídeo revelação da gameplay do CR do Aldebarão Divino e também do nosso Giganto. Cara, boas expectativas, afinal de contas. Primeiro, eles pularam a Comandante Pandora, porque o Aldebarão Divino é o segundo personagem S mais antigo sem CR, hoje se eu não estiver errado, e a Comandante Pandora, como você já sabe, eu quero que esquipa ela muito. E temos um novo CR também, do Giganto, que tem um Kaiser, o Kaiser recebeu seu buffzinho, foi o vídeo anterior, vou deixar também nos cargos também. Então será que vai ter alguma forma do Giganto ficar mais ofensivo pra comprar com o Kaiser? É muita coincidência ou não? O que vocês acham? Então eu estou com o vídeo revelação aqui do Bilibili e vamos destrinchá-lo aqui pra vocês. Então tá aqui a gameplay, vou deixar aqui pra vocês verem inicialmente o que estão fazendo. O do Giganto é rapidinho, só tem uma cena só, né? Pra variar, os classe A sempre feito com má vontade. E temos aqui o do Aldebarão Divino, que ele vai aplicar dois efeitos, sendo que a gente já consegue ver que o CR dele vai ser na quarta skill porque tá sem o ícone. Mas o do Giganto não tem nenhum ícone diferente. Então o do Giganto realmente a gente não sabe qual que vai ser. Não que eu tenha percebido, mas no caso do... O Giganto é fácil ter tudo cinco, né? Então fica aquela informação também, né? Pra todos os jogadores que ainda não pegaram o Giganto, lá naquela inspecção do Santuário, pra pegar ele também. E aí o nosso Aldebarão, olha só, de forma passiva, né? Vai usar aí também o Ranca Alma. Isso aí é bem interessante. Vamos ver aqui agora as situações pra gente ativar todos esses efeitos aqui. Então o primeiro vídeo, deixa eu só desacelerar aqui o vídeo. Beleza? Aqui ó, as habilidades do Giganto. Então todos aqui ó, aqui um carinha correndo pra dar um soco, um carinha correndo pra dar um soco, os quatro, os quatro, um carinha segurando uma flor, um carinha segurando uma flor e um carinha na frente de uma estrela. Então não teve nenhuma alteração nos ícones do Giganto por enquanto, beleza? Ele vai usar a skill 2 dele. Não sei se poderia ser qualquer skill, o que que ele ganha? Dois buffs. Não tem nenhuma habilidade aqui, informando que ele vai ganhar dois buffs de ataque. Ou seja, o Giganto, o CR dele, seria mais para aumentar a quantidade de dano que ele vai causar. Sendo que um dos summons dele causa bastante dano, que é aquele summon que causa dano conforme o PV do alvo, né? E tem um outro que dá debuff. E aí ele vai dar o seu ataque, né? Buffado. Ele não teve nenhuma outra alteração ali referente a buffs, os summons também não ganham buff. E reforço que o Kaiser, né? Ele vai dar também um buff no... Como é que se diz? Para o nosso summons e também para o nosso giganto. Ou seja, só ali com o Kaiser em campo, já seria 30% de aumento de dano dos summons e 15% do aumento de dano do giganto. Porque o giganto recebe metade dos buffs dos summons, né? Que o Kaiser vai aplicar nos summonadores. E nessa situação também, vamos ver se o dano dele vai ficar um pouquinho mais relevante. E assim, com o giganto em campo, também vai buffar o cano, né? Vai ter 4 summons, aumentando 40% o dano dos summons e 20% o dano dos summonadores. Agora vamos para o Debaran Divino. Então já de cara aqui, ele não tem nada de diferente. Aplica aí o seu transferência de dano para ele, né? E aqui a gente vê que a 4ª skill dele não tem ícone. Então eles devem mexer na 4ª habilidade do Debaran Divino. Então vamos pegar aqui o Debaran Divino. O que a 4ª habilidade do Debaran Divino faz, né? Vamos relembrar que é uma habilidade muito importante dele. Que é a habilidade que ele vai ficar com a transferência, né? O Debaran 70% vai dar o ataque, que é o que ele dá, os contra-ataques. Tá certo? Com o limite aí, né? Que também trabalha no limite de ataques dele, de contra-ataques. Ou seja, ele vai buffar a skill dele de contra-ataques. Ok? Então vamos lá, ele vai arrancar a alma aqui de alguém. Aqui ativamente, né? Vocês já viram que ele vai dar passivamente também. Então arrancou ali a alma do Seiya. Aí o cara vai jogar normal, né? Olha só, no servidor de teste, sei lá. Dá pra colocar vários, seis de uma vez. O Saga vai dar o seu ataque. E aí o Debaran, ele vai dar os contra-ataques. Vocês reparem que ele tá com buff de ataque aqui. Tá vendo? E aí ele vai dar os seus contra-ataques na alma. Bugado, né? Servidor de teste. Ainda não tem os efeitos tudo prontinho. Ele continua aí recuperando... Tá vendo? Ele recuperando a vida aqui. Mas acho que ele não tem o oitavo sentido. Deixa eu só confirmar aqui se ele tem o oitavo sentido de roubo de vida. Que eu acho que não. Ó, ele não tem roubo de vida. Parece que em um determinado momento, ele vai começar a recuperar a vida também. E vocês viram também que ele está com buff de ataque. Então os inimigos vão dar o ataque aqui em mim. E como vocês podem ver, ele não tem buff de ataque aqui atualmente. Ou seja, ele vai ter uma mecânica de além de roubar o roubo de vida em algum momento que a gente não sabe. Porque ele deu ali 3, 4 ataques para roubar a vida. Ele também vai aumentar o seu dano. Quantos que é? A gente também não vai saber, né? Mas a gente viu aqui que ele tem o aumento de ataque. Isso aí é bem da hora. E ele apontou aqui para o inimigo. Parece que é 3 stacks. Tá vendo que está contando os stacks aqui? A alma tem 3 stacks. Então quando ele dá o terceiro ataque, ele vai recuperar um pouquinho de vida. Alguma coisa assim. Então a skill 2 dele vai ter alguma influência nos contra-ataques. Talvez em algum momento o terceiro ataque ganha X vida. Saca? E também ele vai ter esse buff de ataque que vai consequentemente aumentar o dano e facilita com o Aldebaran. Ainda dá mais kill em quem está com a alma. Né? Perigoso, perigoso. Vamos ver se esse dano vai ser relevante ou não. E para fechar, o outro efeito dele é... Quando ele for eliminado, automaticamente ele vai ativar a sua skill 2 em quem eliminou ele. Isso aqui é muito, muito bom. Porque até mesmo você já pode ter arrancado a alma do inimigo naquela rodada. E você já está com tempo de recarga ainda a skill do Aldebaran Divino. Ou no caso também o Aldebaran Divino. Você pode pensar assim, nossa, agora ele não vai dar mais o chute toda hora. Ele vai arrancar a alma do inimigo toda hora. Eu acredito que não. Acredito que ele vai arrancar a alma só na hora que ele falecer. E depois ele vai continuar dando os chutes nos inimigos como ele é hoje. Ele só vai ativar um arrancar a alma extra aí durante a luta no momento que ele vai falecer. Que tem muitas lutas inclusive que ele falece facinho, né? Dependendo aí da quantidade de dano que o inimigo vai causar. Ele consegue falecer rapidinho aí porque ele transfere muito dano pra ele. E pelo menos ele já vai arrancar a alma e ainda fica lá incomodando o inimigo. Cara, esse ICR eu achei ele muito AP. Primeiro porque o Aldebaran já é AP. Dicas de passagem. Já tem o combo do Death Terus com ele também. Com o combo do Shun MM com ele. Que é muito insuportável. E vai deixar ele mais foda ainda nesse meta. E cara, boas expectativas. Boas expectativas. Agora tem muito personagem AP, né? Que tem flop agora. É só o Cardia, né? Que dá próximo... Ah, e tem o Gestalt também. Mas temos o Doku Divino e a Comandante Pandora, hein? Né? Esses aí estão assim na porta já solicitando já em atraso. Mas é isso, galera. Isso aí foi um pouquinho do Aldebaran Divino e do Giganto. Se vocês entenderam de alguma forma diferente esse vídeo, deixem aí nos comentários. E quando sair gameplays dele no servidor de teste. Não sei se vai sair amanhã ou semana que vem. A gente traz aqui o vídeo confirmando tudo pra vocês. Inclusive o texto. Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho